Bom dia galera, boa tarde, um pequeno spoiler dos próximos capítulos, nós já estamos no Cazaquistão mas ainda estamos editando os últimos vídeos do Uzbequistão para subir já estava fazendo aqui primeiro porque a gente acabou abrindo uma distância da nossa realidade para onde a gente está os vídeos ontem a gente colocou o vídeo de Riva e aí como acabou o nosso rolê pela Rota da Seda a gente se despediu né, ai aqui acabou o passeio pela Rota da Seda só que talvez a gente não tenha explicado muito bem e aí o pessoal está achando que a viagem acabou e não, a viagem não acabou bom, se depender da gente a gente viaja o resto da vida a verdade é que a gente só encerrou a Rota da Seda mesmo agora a gente vai seguir para a Rússia né, contando os próximos passos aqui agora a gente está no Cazaquistão, a gente não passeou nada aqui a gente vai, não é um país que a gente vai explorar muito porque a gente está em uma época ruim que já está muito frio para fazer as atividades de verão, ou seja, não dá para acampar, trilha, nada só que ainda não está frio o suficiente para fazer as atividades de inverno que é esquiar em lago congelado então vai ser uma passagem curtinha, a gente aproveitou aqui para dar uma descansada porque bastante gente comentou também que a gente estava cansado nos últimos vídeos a gente estava mesmo, a gente estava, o Uzbequistão como era um país um pouco caro a gente estava viajando em um ritmo mais intenso ali né, todo dia vai, conhece, já pega o trem para a próxima cidade aqui a gente relaxou, vamos aproveitar para fazer umas compras para o inverno porque algumas pessoas perguntaram também onde a gente pretende passar Natal e Ano Novo provavelmente vai ser na Rússia, algo meio suicida ai, o carro passa, olha que legal disparou o alarme do carro ainda bem que a gente veio pela calçada de cima enfim, acho que de todas as ideias idiotas que a gente teve na viagem passar o inverno na Rússia é uma das piores a gente falou assim, quatro anos de viagem e a gente ainda só aprendeu a fazer os negócios direitos mas acho que vai ser bonito fazendo uma recapitulação aqui dos últimos tempos né, a gente viajou pela Mongólia foi, acho que uma viagem de imersão cultural prendeu a vida daquele povo o Kyrgyzstan já foi mais de aventura, acampar o Uzbequistão foi pura história, os últimos vídeos são pura teoria o Kazaquistão vai ser uma passagem rápida aqui, clássica, mostrar as cidades e supermercados essas coisas que eles gostam de ver e ai a Rússia a gente não tem ideia, acho que vai ter de tudo lá quem tiver até dicas do que ver na Rússia, do que fazer, o que é legal comente aí, porque é um país que a gente não tem ideia Amor, mas tá aqui nesse quentinho pra terminar, tá muito frio aqui o Kyrgyzstan aqui também está no Vodicamp aí a gente entra aqui, ó só por isso mesmo, porque aí a gente vai entrar aqui, né e a gente parou porque estava assim de frio na rua acho que acabaram seus tempos de andar de chinelo por aí só pra explicar um pouquinho mais a gente está no sul do Kazaquistão aí a gente vai pegar um trem que a gente ainda vai comprar passagem vai durar 24 horas a viagem mais ou menos pra gente chegar até a capital que é lá no norte e aí a gente acha que vão ser só essas duas cidades que a gente vai passear por aqui depois Rússia, a gente quer ver a aurora boreal no norte da Rússia então a gente vai enfrentar em um frio de uns menos 40, talvez e depois a gente não sabe, não sabe se a gente desce Geórgia, Turquia se entra no leste europeu, Ucrânia e sei lá que mais que tem por lá, Moldávia mas a nossa, ai desculpa, mas o que a gente queria muito, 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 muito fazer era conseguir descer pro Irã vamos ver aproveitando pra agradecer pelos 100 mil inscritos a gente não fez isso ainda nossa a gente queria fazer uma live comemorando mas não deu tomara que na capital a internet seja boa e a gente faz uma aqui a gente tá naquela de subir um vídeo de 15 minutos e levando a noite inteira porque a internet é muito boa mas já melhorou em relação aos vídeos que estão porque lá nem subia bom, então é isso galera era só pra dar uma satisfação mesmo hoje é dia 21, a gente vai tentar subir esse vídeo hoje hoje ainda só pra vocês verem onde a gente tá e depois a gente vai continuar subindo os vídeos que faltavam tem mais dois do Uzbequistão e ai já começamos a mostrar o Cazaquistão é isso galera, até a próxima Falou! Telmo Covinha precisa de roupa nova de frio e a gente tá indo agora comprar roupa de frio Tchau! 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 Tchau!